Meus primeiros enroladinhos, eu segui a receita do canal Larissa Lara, só que o dela é presunto e queijo, eu não tenho presunto, eu só coloquei queijo e tomate, e só esse lado aqui que eu temperei dentro, e em cima eu pincelei com ovo e coloquei ervas finas, aqui caiu demais, teve um que caiu demais, sempre tem algum acidente, aqui de menos, bom, eu vou assar esse primeiro, porque eu fiz esse lado primeiro, depois de dividir a massa, eu fiz o que outro canal ensina de marcar quatro dedos, depois de recheado, esse aqui tem alguns que estão menores, esse lado estava menor, tentei dividir ao meio, mas é difícil, vamos ver, agora vai ao forno, não sei quanto tempo, eu vou colocar 25 e vou olhar, 20, vou colocar 20 e vou olhar, deixei o forno a 180 graus e vou colocar, olha, um pouco mais que 20 minutos, vamos ver, porque eu não tenho noção, esse outro fica aguardando a próxima fornada, acabou de tocar, olha, perfeito, é beleza, meus primeiros enroladinhos, primeira fornada, tem uma espalhada, vou ter que passar a faca aí, tem uma espalhada, parece um bolão, né, mas são seis salgadas aqui, vou colocar a outra, vou colocar a outra forma no fogo, ah, eu não respeitei a regra de colocar a dobra para baixo em alguns, olha, nem percebi, deixei a dobra para cima, na outra fornada eu lembrei, essa eu não lembrei, a primeira medida já começou com falha, ó, esse é o primeiro prato a ser servido, o filho disse que de tudo que eu fiz agora, dos pães que eu fiz agora, ele preferiu esse, ai, que bom que ele gostou, muito bom, olha, eu não tinha orégano, eu só piquei ervas finas, era o que eu tinha em casa, então, eu fiz um pãozinho, com uma receita bem simples desse canal, agradeço muito, amiga, amiga, mas era um amigo que estava citando a receita, né, mostrando bem rápido no vídeo, nossa, deu super certo, estou muito feliz com o meu primeiro enroladinho, muito obrigada, valeu. Ó, já vai tocar. E olha, elas estão igualmente lindas, então, 20 minutos, ó, só que beleza, hein? E essa foi a segunda fornada, que maravilha, tem umas menorzinhas, né, esse aqui eu lembrei de colocar a dobra pra baixo, tá vendo? Esse aqui caiu tantas ervas finas ali, nossa, fiquei muito satisfeita, muito fácil de fazer, rápido, 20 minutos está pronto, quer dizer, de assar, né, mas a massa tem que ser trabalhada, tem que deixar descansar, eu segui direitinho a receita, deu muito certo, fiquei muito feliz, e com certeza, é uma massa básica, que você pode colocar o recheio que quiser. Olha que beleza, vou guardar na geladeira, um belo do lanche, estou satisfeitíssima com essa receita, adorei, muito bom, vale a pena fazer, recomendo. E aí Obrigado.